O que o Senhor me deu, a tanja de guerra lá do céu, de força de voar O que ele desceu na cara, ele chega pra elear De fechar, por uma barra de carro, ele desce a andar Ele chegou pra cá, ele desce a andar, ele desce a andar O que o Senhor me deu, eu quero amar o que aconteceu Não posso mais que ser o que eu tenho em ser O que o Senhor me deu, o que o Senhor me deu, o que o Senhor me deu O que o Senhor me deu, o que o Senhor me deu, o que o Senhor me deu O que o Senhor me deu, 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 o que o Senhor me deu Subtitulado por Tiago A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL